As férias são um dos momentos mais importantes do ano, um momento de paz, para dar aquela relaxada, esquecer um pouco da faculdade ou até mesmo do trabalho. Mas você pode aproveitar elas também para fazer coisas que podem mudar a sua vida. Pessoas bem-sucedidas aproveitam esses momentos para descansar, mas também para aprimorar coisas que facilitam muito a sua vida. Já pensou desenvolver uma habilidade que faz com que você termine uma tarefa de 7 horas em apenas 3 horas? São coisas como essas que você pode aprender nas férias e dessa forma pode ter muitos outros momentos de folga ao longo do ano. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu terminava os meus trabalhos 8, 9 horas da noite, isso quando eu não chegava até as 10. Hoje em dia, 2, 3 horas da tarde eu já conseguia encerrar tudo. Tudo isso desenvolvendo habilidades nas férias que me ajudaram nos momentos de trabalho, coisas como a otimização de tempo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Muitas pessoas aproveitam as férias apenas para descansar, dormir até meio-dia, quem que não gosta, e ver sério o dia todo. Realmente é bom você fazer isso, descansar é muito importante, recuperar as energias depois de muito tempo de estudos, muito tempo de trabalho. Mas para o seu desenvolvimento tem algumas coisas que você pode fazer que não vão te custar muito tempo nas férias. E além disso, trarão benefícios imensuráveis para a sua vida. E é isso que vamos ver exatamente agora. A primeira coisa que você pode aproveitar as férias para fazer é aprender a otimizar o seu tempo. Como vocês sabem, o tempo é o bem mais precioso que nós temos, porque é algo assim meio que surreal. Pensa comigo, se você pedir para mim para eu te dar duas canecas de presente, eu vou lá, compro duas canecas e te dou duas canecas de presente. Agora, se você pedir para mim te dar dois segundos, dois minutos, duas horas de presente, eu não tenho como dar essa quantidade para você. É impossível. O tempo é algo assim que a gente tem de bem, ele é muito precioso, mas não tem como você me pedir um tempo de presente que eu vou te dar esse tempo. Por exemplo, te dar dois segundos, toque e tem uma dose de dois segundos. Não tem como. Então, por isso, como o tempo que nós temos aqui na Terra é escasso e cada pessoa tem uma quantidade definida de tempo que nós não sabemos qual que é. Por exemplo, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Ele é o bem mais precioso que nós temos. E o que nós temos que fazer é aproveitar ao máximo esse tempo. Por isso, quanto mais você conseguir otimizar o seu tempo no trabalho e nos estudos, melhor. Porque assim você pode aproveitar o tempo com outras coisas. Inclusive, dá uma olhada nesses dois gráficos. Ambos são tempos que duas pessoas usaram para realizar a mesma tarefa. Uma levou sete horas para fazer, com várias distrações no meio. Enquanto a outra levou apenas três horas para fazer a mesma tarefa, sem distração alguma. E é isso que você pode aproveitar as férias para fazer, desenvolver a habilidade de fazer as tarefas sem distrações. E é assim que você vai aproveitar melhor o seu tempo. Inclusive, vai sobrar mais tempo para lazer ao longo de todo o ano. E como você faz isso? É relativamente simples. Sempre que você for fazer alguma tarefa, tire todas as distrações de perto. Mas não apenas isso, dificulte ao máximo o seu acesso a ela. Por exemplo, eu demorava muito para fazer as tarefas ao longo do dia. Como eu mencionei, às vezes eu terminava 8, 9, 10 horas da noite para terminar o meu trabalho. O que acontecia? Ao longo do dia, eu perdia muito tempo no smartphone. Por exemplo, eu estava lá fazendo uma atividade, eu pegava o smartphone e quando eu perdia 5, 10 minutos. E eu perdia todo o meu ritmo, todo o meu rendimento. O que eu fiz para conseguir reduzir o tempo de trabalho, para que eu consiga terminar 2, 3 horas da tarde? Eu peguei e dificultei ao máximo o meu acesso ao smartphone nos períodos de trabalho. Muitas pessoas falam, e eu já falei aqui em outros momentos, de pegar o smartphone, o celular e colocar em outro cômodo da casa. É uma ótima alternativa. Porque eu estava em um ponto de tanto utilizar o smartphone, que eu precisei fazer coisas a mais. Então, o que eu fiz para conseguir reduzir esse tempo de smartphone e conseguir focar mais, me concentrar mais no meu trabalho? Eu peguei, além de colocar em outro cômodo da casa, no caso na cozinha, eu ainda coloquei dentro do armário da cozinha e dentro de um pote que fica dentro do armário. E além disso tudo, eu ainda desliguei o Wi-Fi. O que isso provoca para que eu evite ao máximo pegar o smartphone? Para eu conseguir pegar ele, eu tenho que me deslocar até a cozinha, eu tenho que abrir o armário, eu tenho que abrir o pote e eu tenho que ativar o Wi-Fi para poder utilizar o aparelho. São muitas etapas para eu conseguir procrastinar. Ou seja, eu coloquei muitos dificultadores para conseguir realizar essa tarefa de procrastinação. Então, dessa forma, eu me concentro mais no que eu realmente tenho que fazer, em ser produtivo, em fazer meu trabalho, escrever roteiro, editar vídeo. E apenas quando eu termino a tarefa, que daí eu vou lá e pego o smartphone para conferir alguma coisa. Então, fazendo isso, tirando esse distrator ao máximo, tirando essa coisa que acaba me atrapalhando, que é o smartphone, eu consigo me concentrar mais na minha tarefa. E assim, sobra mais tempo depois para fazer realmente coisas que são úteis. Eu consigo trabalhar, de noite eu consigo ter mais tempo para lazer, assistir série, com menos peso na consciência. Então, o ponto importante aqui para você conseguir reduzir, por exemplo, de 7 horas em uma tarefa, para você fazer em 3 horas, é tirar ao máximo as suas distrações e dificultar ao máximo o seu acesso a elas. Que nem eu, coloquei dentro de um pote com Wi-Fi desligado lá no outro cômodo. Isso dificulta ao máximo eu acessar a distração e assim eu consigo me concentrar mais no que eu preciso fazer e o quanto antes eu consigo terminar. Só que hoje em dia, isso obviamente não é mais necessário. Eu não preciso mais colocar lá dentro do pote porque eu já consegui me acostumar. Mas já se tornou um hábito, eu já consigo lidar muito melhor com isso. Então, no início era necessário. Hoje em dia, eu já não preciso mais. Eu consigo tranquilamente deixar em outro cômodo, fazer minhas coisas e apenas quando eu termino, eu vou lá e utilizo ele. Mas aí, como é que você faz para aproveitar as férias para aprender isso? Primeiramente, identifique o que tira a sua distração. Então, vamos supor que é o seu celular. Então, quando você for ler, por exemplo, deixe a distração o mais longe possível. Esconde o celular como eu fiz, por exemplo. Ou quando for assistir algum filme, fazer algo de lazer, também deixe o smartphone o mais longe possível para dificultar ao máximo o seu acesso a ele. Para você aproveitar mais aquele momento e deixar a distração de lado. No início pode parecer estranho, mas depois será tão natural que você nem notará mais a falta desse aparelho. Uma coisa que também é interessante vocês aproveitarem as férias para aprender é um outro idioma. Porque, por exemplo, o inglês, hoje em dia, no Brasil, nós temos menos de 1% da população brasileira que é realmente fluente no inglês. E vocês sabem como ele é importante. Como a gente sempre comenta aqui no canal, os cargos com os maiores salários e os melhores cargos, eles têm a fluência em inglês como requisito. Porque eles recebem treinamentos fora do país, eles têm acesso às melhores oportunidades, eles podem fazer networking que as outras pessoas não fazem e assim vão crescendo e tendo cada vez mais remuneração. Só que muitas pessoas deixam de aprender porque acham que para aprender inglês tem que fazer aqueles cursos de 3 anos, pagar um valor absurdo. Você não precisa disso. Você pode aprender muito mais rápido porque você vai aprender aquilo que você precisa. Não precisa daquelas enrolações de verbo to be que você nem utiliza. Você vai aprender na prática a falar inglês. E além disso, você pode pagar um valor muito barato e ainda parcelar em até 12 vezes porque é muito mais rápido para você aprender. Então, por isso, pode ser muito mais barato. Então, não se preocupa em perder muito tempo para aprender inglês. Você pode aprender muito mais rápido. Por isso, não perde tempo, porque com o inglês você vai encontrar as melhores oportunidades de emprego e os melhores lábios. Não perde tempo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Outra coisa que você deve fazer nas férias é desenvolver a leitura. Se você já tem o hábito, então está ótimo. Aproveite para ler coisas diferentes, pois ter conhecimento em mais áreas pode te ajudar com várias outras visões. Mais ferramentas. Primeiro, por que é importante, então, aprender a ler? No caso, praticar o hábito de leitura. Basta você saber que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca sequer comprou um livro. E eu, particularmente, considero que essa porcentagem ainda está exagerada. Eu considero que menos pessoas têm o hábito de leitura. Eu acho que sim. Mais de 44% das pessoas não lê. Eu acredito que mais de 50% das pessoas no Brasil não têm o hábito de leitura. Obviamente, porque as pessoas exageram. Pensa, vai chegar alguém para entrevistar você e você lê uma vez no mês passado. Você vai falar que você tem o hábito de leitura. Então, eu acho que a quantidade de pessoas que realmente têm o hábito de leitura, que lê todos os dias, é muito menos do que 50%, como diz a matéria. Mas esses são os dados que nós temos. Então, o que isso significa? Que as pessoas não aproveitam essa excelente forma de desenvolver um bom conhecimento. É isso aqui comigo. Se você tivesse a oportunidade de conversar com um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida, e pudesse pegar alguns conselhos e insights dessa pessoa para a sua vida, para a sua carreira, você não gostaria? Pois é isso que nós podemos encontrar, por exemplo, na leitura. Por um preço acessível, você encontra muito conhecimento a ser compartilhado. Conhecimentos científicos, experiências, várias coisas que podem agregar muito na sua vida. Eu, particularmente, aprendi muito sobre empreendedorismo, marketing, organização, hábitos e várias outras coisas através da leitura. Então, um livro é uma ótima forma de você aprender ainda mais. E o ponto-chave aqui interessante é o seguinte, quando você desenvolve o hábito de leitura, no curto prazo pode parecer que não vai fazer diferença alguma, que você está apenas perdendo tempo lendo. Só que conforme você vai desenvolvendo essa habilidade, você vai conseguir aprender mais coisas, e você pode utilizar essas ferramentas para a sua vida, tanto para a vida pessoal, quanto para a vida profissional. Porque você tem acesso a conhecimentos que aquelas pessoas lá que não têm o hábito de leitura, não vão ter acesso. E assim, quando você for, por exemplo, uma vaga de emprego, você pode utilizar esses conhecimentos. Quando você for para alguma coisa específica, tudo isso é uma habilidade que você pode utilizar e colocar em prática. Então, o hábito de leitura pode trazer muitos conhecimentos que em um outro momento seria muito difícil você acessar. Mas com os livros, você tem um acesso muito mais facilitado a essas coisas. Mas então, como desenvolver essa habilidade? É tão simples quanto tirar o doce de uma criança. Primeiro passo, tem um livro. E o segundo passo, abre e começa a ler. Calma, brincadeira. Não é isso. Mas depois que você tem um livro, se você ainda não tem o hábito, lê por 5 minutos em um dia. Se você estiver gostando, vai lendo mais conforme você aguenta no início. E sempre que você puder, se desafia a ler um pouco mais. Eu no início lia 5 páginas por dia e já não aguentava mais. Depois eu comecei a ler 10 e hoje cheguei a um ponto de me desafiar a ler durante 2 horas em sequência, sem interrupção. Lógico que não é todo dia que eu faço isso, de ler 2 horas. Depende da quantidade de tarefas, depende da disponibilidade e tudo mais. Mas tenha o hábito de ler pelo menos 10, 20, 30 minutos por dia. Assim você já vai ter acesso a muito conhecimento e você pode utilizar as ferramentas da sua vida. E eu tenho certeza que no início pode parecer um pouco estranho, no início pode parecer ruim, pode parecer que não agrega nada. Mas no longo prazo, você vai ver que as diferenças que isso faz na sua vida são enormes. Outra coisa que você também pode aproveitar para desenvolver nas suas férias é aprender a habilidade que as pessoas não têm. E um exemplo é falar em público. Você sabia, por exemplo, que 60% das pessoas têm medo de falar em público? E esse número aqui também é maior na minha opinião, porque é assim, aquele negócio, vai chegar alguém te entrevistar. O entrevistador vai perguntar pra você, você tem medo de falar em público? A pessoa vai ficar com receio de falar, nossa, ele vai pensar que eu tenho medo de falar em público. Então assim as pessoas desviam um pouco o foco aqui. Eu acho que mais pessoas ainda têm medo de falar em público. Mas enfim, esses são os dados que nós temos. E além disso, tem gente que não tem medo de falar, mas não faz isso bem não. Ou seja, a porcentagem de pessoas que falam bem em público é muito baixa. E falar em público não é só falar na frente de 5 mil pessoas. Tem muitas pessoas que confundem isso. Acham que pra falar em público tem que falar na frente de 500, 1.000, 2.000 pessoas, 5 mil pessoas. Não é isso. Isso também é falar em público, é uma apresentação. Mas falar bem em público é falar em uma reunião, falar em entrevista de emprego, conseguir se expressar com seus colegas. Isso é falar bem em público, não é apenas falar na frente de 5 mil pessoas. Falar na frente de 5 mil pessoas é apenas consequência de todo o processo. Mas eu não estou falando exclusivamente disso. E se você desenvolver isso, você já vai se destacar, porque vai ficar na frente de toda essa galera que não fala bem ou que tem medo. Então por isso é uma boa, porque você vai se colocar acima desse pessoal. Você vai se sair melhor em uma entrevista de emprego, vai se desenvolver melhor em uma reunião, vai ter oportunidade de se destacar para outras pessoas. E tudo isso vai te ajudar a conquistar remunerações melhores, cargos melhores. Depois você vai ter mais desenvoltura e vai conseguir se destacar ainda mais. Mas então a pergunta que não quer calar, como praticar isso? É muito mais simples do que você imagina. Muitas pessoas pensam que para falar bem em público você precisa de uma apresentação, tem que falar na frente das pessoas, tem que fazer aí uma apresentação de trabalho, alguma coisa do tipo. Isso não é necessário, vai ser uma consequência de todo o processo. O primeiro passo, se você tem muito medo de falar em público, o que você vai fazer? Você vai começar cumprimentando as pessoas. Vai passar pelas pessoas que você conhece, vai dar bom dia, vai dar bom dia para a pessoa do caixa, você vai no supermercado, vai dar bom dia. E esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser começar a puxar conversa. Por exemplo, você está no elevador, você vai puxar conversa. Fala sobre o clima, todo mundo fala sobre o clima. Ah Eduardo, mas vai parecer chato. Ninguém liga que vai parecer chato. O objetivo aqui é você treinar a habilidade de falar. Então você vai treinar a habilidade de falar. Então você vai começar a puxar conversa. No elevador, no caixa do supermercado, na fila. Puxe a conversa com as pessoas. Quando você faz isso, você começa a se destravar e desenvolver a habilidade de falar. Então se você tem medo, você começa por esses passos. Depois que você conseguiu praticar isso, quando você tiver a oportunidade, você apresenta trabalhos. Dessa forma, você vai cada vez mais praticando essa habilidade e vai perdendo o medo. Por que praticar é importante? Porque a prática vai fazer você perder o medo. E depois que você perdeu o medo, você vai conseguir se concentrar em desempenho. Então o primeiro ponto para quem tem medo é perder o medo. Como que perde o medo se expondo? Assim você vai vendo que não é um bicho de sete cabeças. Você consegue sim falar em público. Depois disso, o que você vai fazer? A partir de então, o foco vai ser no desempenho. E como que você faz? Inclusive, você pode fazer isso exatamente nas férias. É semelhante a um corredor correr melhor e mais rápido. Como ele consegue fazer isso? Praticando. Então para você conseguir falar melhor, para ter mais desenvoltura e se destacar ao falar em público, você vai treinar exaustivamente. E você não precisa necessariamente no início já ir fazer apresentação de trabalho, fazer apresentação de seminário, coisa do tipo. Você pode fazer de uma forma muito mais fácil. No início, o que eu recomendo você fazer? Vai no seu quarto, no seu escritório, seja onde for. Pega uma câmera, por exemplo, seu celular. Coloca ele para gravar e começa a falar. Começa a falar sobre qualquer coisa. Pode ser uma coisa que você gosta, pode ser uma coisa aleatória. Mas começa a falar. Depois que você falou, por exemplo, uns 5, 10 minutos, você vai assistir a gravação, você vai ter vergonha. Não se preocupa que isso é normal, todo mundo passa por isso. Você vai ter vergonha e você vai começar a identificar pontos a melhorar. Você pode ver, ah não, posso gesticular mais, eu posso gesticular menos, eu posso ter mais postura, eu posso falar mais alto, eu posso falar mais baixo, eu posso falar de formas diferentes. Então ao você praticar e se gravar, você vai conseguir identificar coisas a melhorar. E quando você for falar em público, você já vai conseguir ter um bom desempenho. Isso são coisas que você pode fazer nas férias, porque nas férias dificilmente você vai ter uma oportunidade de apresentar. Então nas férias você grava, se observa, ou até mesmo você pode falar na frente dos seus familiares, da sua namorada, dos seus amigos, que eles identifiquem também pontos que você pode melhorar. E depois das férias você tem que continuar praticando isso. E quando você tem uma oportunidade de apresentar, você vai apresentar, você não vai deixar de lado. Porque quando você aproveita essas oportunidades, você consegue se desenvolver mais. É apenas praticando que você vai conseguir desenvolver. Então sempre que tiver uma oportunidade, você vai aproveitar, vai pedir o feedback depois de pontos a melhorar. Não fica com receio disso. É normal, todo mundo sempre tem coisas para melhorar. Então você vai identificar isso e vai melhorar cada vez mais. E dessa forma, aprendendo essa habilidade de falar bem em público, você vai se destacar tanto que você nem imagina. Porque muitas pessoas não sabem, porque as pessoas têm problema de oratória. Quando você desenvolver isso, com certeza você vai se destacar muito. E eu não tenho dúvida alguma de falar isso. Uma dica que é bem interessante para aquelas pessoas que têm muito medo de, por exemplo, dar um branco na hora de falar, é o seguinte. Quando você vai pegar o celular para se gravar falando, começa a falar sobre alguma coisa aleatória. Por exemplo, pega um objeto que você está vendo, começa a falar. Fala sobre 10 minutos daquele objeto. Quando você faz isso, no improviso, no momento que você passar por uma situação de branco, você vai conseguir improvisar e vai conseguir quebrar um galho. Um dos maiores problemas que as pessoas têm, um dos maiores medos, é dar um branco na hora da apresentação. E como que você contorna esse problema? Sabendo improvisar. E como que você pratica a improvisação? Pega um objeto aleatório, começa a falar sobre aquele objeto incansavelmente, a ponto de você desenvolver muito bem a habilidade de se virar em um momento de branco. Por exemplo, quando eu fiz um curso de oratório, o primeiro curso de oratório que eu fiz, a gente tinha um sorteio, onde o professor, no caso o orientador, ele fazia um sorteio de um papel, e dentro desse papel tinha uma palavra. Daí a gente tinha que falar durante 5 a 10 minutos a respeito do que estava dentro daquela palavra, no caso da palavra sorteada. Quando eu pratiquei pela primeira vez, eu falei sobre celular. Daí o que eu fiz? Eu comecei a falar sobre as características do celular. Ah, por exemplo, a gente tem vários tipos de celulares. Tem celular da marca X, tem celular da marca Y. Alguns celulares são melhores porque tem mais câmara. Então o que a gente faz, basicamente, é treinar o improviso. E quando você treina o improviso, você se sai muito bem no momento que der um branco, você simplesmente esquecer alguma coisa. Quando isso acontece, você não precisa pegar o papel, você pode improvisar. Então treina isso também, que você vai perder o medo do branco, e consequentemente vai ter muito mais facilidade para falar bem em público. Então seria basicamente esses os nossos três pontos para você se tornar imparável nas suas férias. Se você desenvolver cada uma dessas três habilidades, tanto de otimizar melhor o seu tempo, tanto da leitura, e essa questão de falar bem em público, que são as habilidades que as pessoas não têm. Inclusive o inglês também é algo assim que as pessoas não sabem. Menos de 1% das pessoas sabem. Se você desenvolver isso, eu tenho plena convicção que vai se destacar muito. Então coloque tudo em prática, com certeza você vai se tornar um profissional extremamente diferenciado. E você que está assistindo, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se você acha que alguma outra coisa poderia ser acrescentada, ou se você tem alguma dica para as pessoas que estão assistindo a respeito de cada um desses temas. E você que quer ajudar a escolher um dos temas dos próximos vídeos, alguma coisa que você quer ver muito aqui no canal, torne-se o meu potencializador, que você pode ajudar a escolher os temas dos próximos vídeos. Além disso, você faz parte de uma comunidade exclusiva que também ajuda muito o canal. Então clica aqui embaixo para o preço super acessível, você pode ajudar. E você que está assistindo, você sabe por que a qualificação se tornou tão importante. eu falo sobre isso aqui nesse vídeo, onde eu explico minuciosamente o porquê hoje em dia é necessário de tantas exigências, no caso, é necessário de tantas qualificações por conta das exigências das vagas de emprego. Antigamente não era assim, mas por que hoje em dia é? Eu falo sobre isso nesse vídeo, por isso eu recomendo que você assista.